Romero e seus teclados Mas o seu pensamento ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui, meu bem, vou mostrar sentimento Volta a trabalho na sua cama, você vai esquecer dele 100% Você tirou o beijo dele da sua boca Mas não adiantou, voltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa, ai 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 Sente o gosto da minha boca, ai 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 Assim você não vai se lembrar daquele trouxa, não vai mais Tenta tirar minha roupa, ai 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 Sente o gosto da minha boca, ai 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 Assim você não vai se lembrar daquele trouxa, não vai mais Não vai mais Você tirou o beijo dele da sua boca Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Sente o gosto da minha boca Assim você não vai se lembrar Daquele trouxa, não vai mais Tenta tirar minha roupa Sente o gosto da minha boca Assim você não vai se lembrar Daquele trouxa, não vai mais Tenta tirar minha roupa Sente o gosto da minha boca Assim você não vai se lembrar Daquele trouxa, não vai mais Não vai mais Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver E pelo amor de Deus Que você me usava Não vou mais perder meu tempo com você Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Eu nem conseguia ver meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Estava cego, eu nem conseguia ver Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Então de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Homens, seus teclados Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha a mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha a mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha a mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha a mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha a mais A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me vencer no cansaço e me erra Ai dele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu que espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu que espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Romério e seus teclavos Toma, toma A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela Com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me vencer no cansaço e me erra Ai dele Se ele Me implicar mais Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu que espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu que espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu que espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu que espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Dona Isaura é minha mãe Está preocupada comigo Robem seus teclados E aí Aonde a gente vai depois daqui Já tá na hora de cê assumir Ou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta Pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupada agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta Pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupada agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Aguenta coração apaixonado Romero e seus teclados No nosso melhor momento Você pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Se me lembro bem Se tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento cê pediu o tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Robério e seus teclados Durante muito tempo te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas, soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei e pude entender Que é amor na verdade o que eu sinto por você Vou me declarar, preciso abrir meu coração Vou te confessar, o que senti é bem mais que uma triste paixão Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração de amor De amor Oh, 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 oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar Que sempre senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo, eu te amo Eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração Com essa minha declaração Oh, 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 oh Yeah, oh, oh Yeah, oh Vaqueiro que é vaqueiro não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa se arruma e sai com a mulher Vaqueiro que é vaqueiro sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude de pé Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Vaqueiro que é vaqueiro sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro nunca tem medo de nada Monta em cavalo bravo e enfrenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh, 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 oh Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Se acreditar não é só você O trabalho tá bem Tá bem Família nem se fala Ai ai Meu time chegou na final Era pra eu tá sensacional Mas sem você Meu bem Meu bem Fica tudo sem graça Ai ai Negra esquece Essa briga de nada Neguinha não jogue a toalha Porque se juntar tudo Tudo é nada Sem você Negra desfaz essa mala Em hashtag Fica em casa Eu posso ter o mundo Mas não tenho nada Sem a negra O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo Mas não tenho nada Sem a negra O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você minha negra Negra, negra Mas sem você Meu bem Meu bem Fica tudo sem graça Ai ai Negra esquece Essa briga de nada Neguinha não jogue a toalha Porque se juntar tudo Tudo é nada Sem você Negra desfaz essa mala Em hashtag Fica em casa Eu posso ter o mundo Mas não tenho nada Sem a negra O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo Mas não tenho nada Sem a negra O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você minha negra Negra, negra Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual Nem sabe que eu saí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei e não